a galera começando aqui mais um vídeo para vocês pessoal é isso daí pessoal já peço para vocês para deixar o joinha para gente aí no vídeo fortalece bastante o canal já tive o sininho para receber para vocês receberem todas as notificações e já se inscreva no canal aquele que ainda não for inscrito tá bom galera o canal também bacana aí venho fazer parte da família motor mania oficial ok pessoal a gente tá aqui hoje na yamaha na deep motos nossa parceira do canal e o canal vai trazer detalhes para vocês hoje da nova yamaha n max 2023 já com a opção connect tá pessoal vamos lá vou mostrar todos os detalhes dessa moto e porque o nome connect tá bom vamos lá a moto aqui aqui na parte de aparência dela ela não teve nenhuma mudança a não ser a cor né esse aqui é o vermelho que tá vindo também na x max e agora também sendo disponibilizado na n max tá mas a parte aqui de aparência da moto né de detalhes e de farol essas coisas carenagem não teve nenhuma alteração farol a moto continua aqui em led tá essa aqui no caso ela é uma cor vermelha aqui com os detalhes aqui em preto ó ela vem agora aqui no padrão da x max detalhe aqui também em preto aqui no console central aqui os demais detalhes da moto em vermelho com o n max aqui no cinza grafite brilhante tá então a moto ela continua aí com uma 2022 mas com uma mudança aí interessante que eu vou tá passando para vocês aliás uma mudança não duas né ó parte aqui do porta luvinha dela mesma coisa não teve alteração aqui também tem mais um porto objetos aqui do lado esquerdo aqui o botão de acionamento da moto aqui que é o smart key né mas vamos lá galera vamos para os principais detalhes aqui dessa moto essa aqui agora ela é a e amarra n max conecte tá vamos lá você vai comprar moto você vai baixar no seu celular o aplicativo e amarra conecte tá e esse aplicativo vai te dar a opção de você por exemplo você tá baixou o aplicativo você vai colocar o número do chassi da moto no seu celular e vai te dar as opções por exemplo está andando de moto vai tocar o teu celular vai aparecer um íconezinho aqui do celular tocando ou um íconezinho de você quando receber alguma mensagem vai aparecer aqui no painel também essa mensagem piscando para você olhar quando você parar a moto tá mais um detalhe você vai você para a moto no acionamento do shopping pelo teu celular você consegue ver aonde você parou a moto e se a moto continua no lugar que você parou através do aplicativo tá bom e você consegue se conectar com outros proprietários de n max via bluetooth tudo também através do aplicativo e aí ó outra novidade aqui da in max ela traz agora aqui na parte de amortecedor traseiro essa regulagem tá a in max anterior não tinha essa agora tem você permite você deixar suspensão aí mais macia ou mais dura de acordo com a sua preferência ok e essa moto também ela traz agora aqui ó aqui também do lado de cá também regulagem ou seja nos dois amortecedores e essa in max nova também ela vem agora com o controle de tração e estabilidade e estabilidade mesmo opcional aí que vem na x max ou seja a in max agora ela tá bem completa pessoal tá com esse amarraconect aqui tá regulagem ali do amortecedor traseiro e também o controle aqui de tração e estabilidade que também equipa a x max então é uma dela menor vem agora bem completa com esses com esses três mudanças né e esses três opcionais aqui que na em max anterior não tinha tá bom galera então o preço dessa dessa em max nova aqui tá em 22 mil 370 tá essa cor vermelha aqui que também como eu já falei pra vocês no início do vídeo aí equipa equipa a anima perdão a x max também com mesmo vermelho com detalhes em preto tá bom galera no mais os mesmos opcionais tá 2022 tem aqui buzina pisca farol alto e baixo e aqui nessa nesse gatilho zinho se você seleciona aqui o menu do computador de bordo do lado de cá você vai ter o botão de partida ou pisca alerta e né o start stop que você pode deixar ativado ou não tá bom galera então as mudanças para 2023 foram essas que eu acabei de passar para vocês e mais a sakura aqui que ficou muito bacana também na em max tá joia galera espero que vocês tenham curtido o vídeo aí curtido aí a nova em max tá que a yamaha tá trazendo aqui para 2023 as mudanças que estão vindo na moto aí e é isso aí o canal hoje tá trazendo esses detalhes aqui para vocês ok pessoal um grande abraço para todos aí eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo